5, 4, 3, 2, 1, 0, all engines, liftoff, we have a liftoff! Há exatos 55 anos, a missão Apolo 11 da NASA foi um marco histórico, ao levar o homem à superfície lunar pela primeira vez na história. Na época, foi uma grande comoção, porque o homem estava saindo do seu berço pela primeira vez, né? Quando uma criança nasce, ela fica um tempo no seu berço e em determinado momento ela sai. Então, para a humanidade foi, é como o Armstrong falou, né? Um grande passo para a humanidade, porque estava se saindo do berço como humanidade pela primeira vez. A chegada da humanidade à Lua não foi apenas um feito científico, mas também um momento de união e superação de desafios. O legado deixado por essa conquista continua a inspirar gerações e impulsionar a exploração espacial. Muitas coisas foram desenvolvidas em função das missões espaciais e que fez com que a nossa tecnologia avançasse muito. Um exemplo é a questão da computação. A questão da computação, a questão dos motores, a questão da propulsão. A própria aviação, a própria aviação, tem muita tecnologia utilizada em função do que ficou de herança da exploração espacial. As comunicações, então, nem se fala. Hoje, se nós temos satélites lá no espaço, para tudo que a gente tem utilizando a questão das tecnologias, é graças à evolução dos foguetes. Até os dias de hoje, a exploração lunar segue sendo um objeto de estudo e pesquisa, com novas missões planejadas para expandir nosso conhecimento sobre o universo. A Lua permanece como um símbolo de curiosidade e descoberta para a humanidade. A população em geral, não só as crianças, as pessoas passaram a ter um maior interesse pelas ciências, como as próprias nações. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, ah, quantas crianças que foram inspiradas, que passam a gostar de astronomia, aqui mesmo no Espaço Astronomia, com as atividades que a gente faz. É muito gostoso quando você vê um adulto aqui na universidade, e ele diz que o que inspirou ele foi uma atividade que ele fez conosco quando eles eram crianças. Então, veja, se uma atividade aqui do Espaço Astronomia, aqui da UTF-PR, ela já inspira, você imagine um evento daquela grandiosidade. Então, não só as pessoas em geral, como as nações foram inspiradas para essas tecnologias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho